Olá amigos do canal muito bem-vindos meu nome é Luiz e hoje apresentando para vocês mais uma vez um model SL-L20 da Tecnix eu digo mais uma vez que nós temos muitas aí no canal a gente fez vários vídeos desse modelo toca-disco apesar de ser um toca-disco muito legal muito diferenciado ele não é considerado raro não aparelho que vendeu muito aí né o system dele aí vendeu demais mesmo tá aqui aqui né as características do equipamento aí o modelo e a voltagem né então dá para perceber bem aqui embaixo uma etiquetinha que vinha aí de fábrica né não sei bem talvez o serial não sei bem como significa isso vamos dar uma olhada aqui embaixo você troca a mudança de voltagem aí ó né tem o seletor de voltagem pessoal às vezes fica procurando ou não acha tá escondidinho aqui atrás na parte inferior é um aparelho que tem um design muito bonito a gente vê aí as dobradiças são embutidas também né bem legal isso aí a tampa tá novinha não é original do equipamento a gente tem aqui o cabo de força também é longo e original também vem inclusive com etiquetinha aí saia de fábrica né para prestar atenção na voltagem na voltagem que ele sair aí os cabos de áudio também são originais eu vou mostrar para vocês os conectores aqui tá e o cabinho o cabinho de aterramento que é um fiozinho descascado para você colocar o aterramento do seu receiver ou amplificador então esse é o aparelho que a gente vai demonstrar hoje né mas espero que vocês gostem a gente vai virar e vai conectar e volta já já com SL L20 SL L20 né esse aparelho aí mexeu com todo mundo quando saiu né saiu aqui no Brasil era muito novidade por aqui né é claro que existem outros modelos existem modelos mais sofisticados e muito mais caros também mas esse aqui foi show de bola na época que ele apresentava aí uma modernidade que a gente não estava acostumado e também né assim uma tecnologia diferente né então encantava mesmo né essa questão do braço tangencial né isso aí era top na época e a gente gosta até hoje né então vamos lá né é o SL L20 ele vem com essa tampa aí super bonita muito bem conservada também uma tampa original tem batedor aqui do lado de cá vamos ver do lado de lá tem batedor também né então aparelho bem preservado aí dá para ver pelo seu estado normal normal a gente tem aqui liga desliga a gente puxa aqui para a direita SL L20 é o modelinho aqui indica que ele tá ligado não eu vou ligar aqui ó liguei indica que tá ligado aqui indica quando o repeat tá acionado que aí ele vai repetir indefinidamente o mesmo lado tá aqui você tem o botãozinho o botãozinho o botãozinho que levanta ou abaixo o braço para você poder trocar de faixa por exemplo né aqui ó é o start vai dar o início né para ele tocar inicialização e o stop para ele retroceder aí até o descanso né então vamos ver esse aparelho em detalhes e depois eu vou abrir a tampa dele aqui a tampa fica abertinha assim ó dobradiças tem pressão e a gente vai dar uma olhada nele aqui na parte traseira borrachão tá inteirinho prato também ele tem esse sensorzinho aqui que é um sensor de disco né se não tiver disco o braço não anda que é para não estragar a agulha aqui na borracha né então quando eu tenho disco disco abaixa esse sensor né e aí ele entende que tem disco que vai trabalhar nesse caso você seleciona aqui o tamanho do disco na lp que é o 30 ou compacto que é 17 a velocidade seleciona aqui também 33 ou 45 rotações esse aparelho é muito legal a gente não é a gente está vendo ele aí e agora temos que ver funcionando e para isso nosso famoso disco de testes vocês estão acostumados aí é um disco que eu gosto muito muitos amigos gostam também outros estão enjoados não gostam do gênero isso é assim mesmo né nada e ninguém agrada a todos a gente tá vendo aqui a cápsula dele aqui ó a ps ap 92 s e tá com uma agulha mc 1 essa daí agulha diamante né para esse aparelho tem 2 3 e 4 também né as mcs vai estar com a mc 1 então vamos tocar a gente vai tocar ele hoje aqui com caixinhas da iva caixas aí de pequeno porte tem o sistema surround né três vias caixa bacaninha também nós vamos utilizar aqui o famoso str 1250 que vai tocar vai dar o áudio para nós então vamos começar a gente vai dar o início aqui nessa tecla ele demora mais ou menos uns 10 segundos para ir até o disco tá isso é normal todos eles são assim vai lá na primeira faixa já pousou já vou aumentar o volume aqui captação boa né gente essas agulhas mc aí são muito bacanas essa diamante melhor ainda né se você está acostumado com isso dá para ter uma ideia da qualidade do som aí nesse tocadinho agora eu vou baixar o volume aqui e nós vamos fazer uma mudança de faixa tá então vamos ver se vocês acompanham comigo aqui ó eu vou levantar o braço vocês veem eu cliquei aqui levantei o braço o braço tá no alto agora eu posso movimentá-lo aí eu vou movimentar ele para a direita aqui ó posso escolher o lugar né posso movimentar para a esquerda também tá então olhando aqui na faixa do disco eu posso escolher muito próximo ao início da outra faixa né para se eu quiser ouvir uma faixa específica e aí eu abaixo aqui ó ele já baixou abaixo bem na faixa tá legal né se você quiser que ele desliga agora né você vem aqui e dá uma finalização aqui ó ele vai desligar já o prato já parou ele vai recolher o braço você encerrou essa execução mas se você quiser ver o final a finalização a gente vai mostrar também vamos pôr ele lá para andar até o início se você perdeu né é o que eu falei que ele demora até uns 10 segundos aí ó já começou de novo e para a gente não esperar o disco tocar inteiro né eu vou levantar ele aqui e vou levar ele até basicamente o final para vocês verem como ele se comporta no final da execução do disco deixa eu deixar bem no finalzinho aqui ó ó ele chega no final levanta o bracinho para o disco para né e ele retorna né muito silenciosamente ali né bem legal o comportamento do braço do toca disco espero que vocês tenham gostado gostou vocês dão aquele joinha bacana pra gente aí é o SLL20 né da Tecnix e a gente volta aí com novos equipamentos pra gente compartilhar com vocês muito em breve né e você pode também comentar né você pode compartilhar você pode se inscrever no canal pra gente tá participando juntos desse processo um grande abraço a todos até o nosso próximo vídeo aí se Deus quiser até lá